Oi gente, bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu tô saindo agora, gente. Eu vou encontrar com minha irmã lá no centro, na rua. Eu vou fazer um cabelo hoje, mas é o cabelo da minha sobrinha. Fazer uma mega transformação nela, progressiva, depois um mega ré. Vai ficar lindo o cabelo. Aí eu tô saindo agora. Vou encontrar com minha irmã porque eu vou dar uma olhadinha, gente, nos vestidos, na roupinha ali na rua, rapidinho. A gente vai passar por trás ali na rua. Eu vou dar uma olhadinha pra ver se eu compro alguma coisa pra mim. Assim, eu não vou específico pra comprar, né? Mas eu já quero dar uma olhada pra ver se eu encontro algo que eu me agradeço, assim, pra o ano novo, um vestido pra o ano novo, sabe? Aí pro Natal, eu acho que eu não vou comprar, não sei se eu vou comprar muita coisa, não. Porque eu vou pra minha mãe e tudo mais. Eu vou fazer muita coisa por lá, mas o ano novo eu vou passar rompendo a igreja e eu quero um vestido bem bonito, assim, sabe? Vai pra igreja. Aí eu decidi gravar aqui pra vocês. Eu vou gravar meu dia pra vocês, tá bom? Vai ser um vídeo fora de casa, né? Porque eu tô saindo agora, eu só retorno pra casa amanhã. Quando eu terminar o cabelo da minha sobrinha, eu vou dormir na minha irmã. Amanhã eu já vou trabalhar, já vou fazer outro cabelo. Aí depois... À noite é que eu vou retornar pra casa. Então vai ser um vídeo mais na rua hoje, tá bom? Então sim, bora lá comigo. Vamos lá andar, vamos trabalhar. Vamos fazer o dia acontecer por aqui. Vocês vão comigo. Então se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreve aqui no canal, tá bom? Deixa um like que ajuda muito, 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 muito mesmo. Me acompanha no meu Instagram que tá passando aqui na tela pra vocês. O link tá na descrição do vídeo. Eu também quero mandar um grande beijo, um grande cheiro pra todos vocês novos que tá chegando aqui no canal. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui, tá bom? E é isso. Vamos lá pro vídeo. E é isso. Gente, eu cheguei aqui na rua e eu tô aqui numa lojinha de 15, 12, não, 18. Tô com minha irmã. Aí eu provei aqui, ó. Essa saia é 18 reais. Olha como ela é bonitinha. Ó. Diferente. Ó. O que é que vocês acharam? Gostou? Comenta aí. Ó. Só que tem que passar, né? Porque ela tá toda amassada. Proverça aqui agora no mesmo modelo. Agora é diferente a cor, ó. Tá vendo? O que é que vocês acharam? Comenta aí. A gente chegou aqui em outra lojinha. De 18 também, ó. Tem várias peças de rovó. Aí eu já escolhi uma blusinha pra mim. Comprei aquela saia que eu mostrei a vocês. Depois eu mostro melhor. Escolhi essa blusa aqui pra usar com ela. Pra o Natal. E minha irmã tá escolhendo uma pra ela. Ó. A loja. Olha, gente. Tô em outra lojinha aqui agora. Aí esse vestidinho a gente tá olhando aqui. Tem vários modelinhos. Aqui tá dizendo que é 27. Em dinheiro. Qualquer peça, ó. 27 reais. Olha, minha gente. Que a peça linda tem aqui, ó. Todos os gostos. Olha só. Bora, Adri. Olha. Olha. E nem vai entrar. E nem vai entrar. Tchau. 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 Oi gente, estamos em outro dia aqui, né, vim aqui no vlog com vocês. Ontem aconteceu muita coisa, gente, depois que eu saí da rua, fui pra minha sobrinha, fui fazer o cabelo dela, almocei lá, ainda consegui mostrar o cabelo dela antes e depois como ficou. Mostrei ainda o almoço, né, tudo mais. Vocês viram que coisa mais linda ficou o cabelo dela, tava apresando muito, né, dar um trato. Ficou muito lindo aquele mega réu, o alongamento, né, ficou maravilhoso, resultado incrível. Consegui compartilhar ainda com vocês. A gente ficou fazendo o cabelo dela, gente, eu terminei ontem 11h40 da noite. Aí eu e minha irmã pedi um Uber, a gente foi pra casa da minha irmã, né, e dormi lá. Hoje de manhã cedinho vim pra casa porque eu chamei um profissional aqui na área de envelopamento pra envelopar a geladeira e o fogão. Então, ele já fez esse trabalho, né, só que eu fiquei aqui na manhã na função, eu tive que aguardar ele chegar ali no ponto de referência pra poder vir aqui em casa, fazer o trabalho. Aí nem consegui mais voltar pra gravar pra vocês, gente. Ele já veio, já fez o trabalho, ó. Minha geladeira e meu fogão estão ali envelopadinhos. Consegui também gravar vídeo pra vocês, dei uma pausa nesse porque também tava gravando aquele ali pra compartilhar com vocês. Que eu sei que vocês gostam muito, né, de acompanhar. Meu esposo era quem ia fazer esse trabalho, mas como tá correria demais pra ele, eu resolvi contratar um rapaz, o rapaz veio e fez. E graças a Deus ficou bom, ficou ótimo e tá tudo certo. Aí agora, gente, eu já tô aqui trabalhando. Ó, olha só, eu já tô aqui trabalhando. Vocês lembram desse cabelo que eu peguei um outro vídeo, falei com vocês tudo mais? Aí tô aqui, ó, fazendo as preparações de mecha, gente, ó. Fazendo as mechinhas assim, ó. Tá vendo? Pra poder colocar na cliente. Essa cliente aqui que vai fazer esse cabelo é no domingo. O cabelo vem assim, ele vem todo soltinho. Aí a gente tem que fazer, ó, a preparação de mecha assim, ó. Pra poder tá colocando na cliente, né. Aí eu tô aqui fazendo isso. Isso leva algumas horas. Eu vou levar mais ou menos três horas aí pra preparar. Aqui tem cem gramas. Eu vou levar de duas a três horas pra fazer. Aí enquanto o rapaz tava ali trabalhando, fazendo, eu tava aqui também trabalhando, né. Ó. Tô com a pinça ligada, tudo mais. Já com o YouTube ligado aqui. E fazendo aqui o meu trabalho. Tesoura. O quê? Estilete. O que eu tava usando, né. Aí eu dei uma pausa porque eu fui ali. Quando ele concluiu, eu fui fazer o pagamento dele, né. Quando ele concluiu o serviço, gente. Eu fui fazer o pagamento a ele. Aí deu uma paradinha ali. Aí deixa eu falar pra vocês. Ontem não consegui compartilhar muita coisa com vocês. Foi muito corrido. Quando eu cheguei na minha sobrinha, eu peguei focado no cabelo dela. Peguei de duas da tarde com a progressiva. Como eu disse a vocês, finalizei. Onze e quarenta da noite pra dar a progressiva e o mega ré. Então foi bem puxado. Aí nem consegui muito gravar muita coisa pra vocês. Só que ontem na rua teve uma comprinha, né. Que eu mostrei pra vocês também. Um steakzinho nas lojas, olhando e tudo mais. Não consegui encontrar nenhuma roupa assim que eu gostasse pra Ano Novo, né. Mas eu consegui e comprei uma ali pra Natal. Vou mostrar a vocês, tá. A comprinha que eu fiz de roupa pra Natal. Comprei uns temperinhos também. Também ganhei umas coisas da minha sobrinha. Já vou mostrar a vocês. Deixa eu colocar aqui do lado do cubão pra mostrar a vocês. Olha só. Minha sobrinha me deu essas coisinhas aqui. Eu trouxe hoje, né. Quando eu vim pra casa. Levei pra minha irmã e hoje eu trouxe pra casa. Ó, o esposo dela, ele trabalha, né. Nessa empresa. Daí ele traz. Eles ganham, né. Aí eles traem pra casa. Aí ela me deu, ó. A azeitona, gente. Dessas azeitonas bem gostosas. Da preta, ó. Que maravilha. É bom quando eu for fazer alguma receita aqui pra... Pra final de ano, né. Ou até mesmo no Natal. Não sei. Eu já posso tá usando. Essa azeitona preta aqui. Uma delícia. Ó. Maravilhosa. Dessa marca aqui. Muito boa. Aí tem essa aqui verde. Ó. A azeitona verde é... Com caroço. Ela me deu. Ela sempre me dá. Ela me deu também esse pote aqui. Ó. Que maravilha. Com pepino e com ceva. Que eu amo, gente. Na salada. É tão bom. Vocês já provaram. Comenta pra mim. Se vocês já provaram pepino e com ceva. Olha só que delícia. Aí ela me deu esses três vidros aqui. E me deu, gente. Esse óleo aqui também. Óleo extra virgem. Na verdade é azeite, né. Pra você querer óleo. Ó. Um azeite gourmet. Azeite de oliva extra virgem. Dois litros. Ela deu um pra mim. Um pra minha irmã. Ó. Esse azeite aqui. Aí eu trouxe. Aí eu também passei. Coloquei aqui pra ficar melhor. Pra mostrar pra vocês. Eu passei na feirinha também. Ontem quando eu tava na rua com minha irmã. Comprei esses temperinhos aqui, ó. É. Esse aqui é chimichurri. Com limão. Olha só. Dois reais. Comprei. Aí esse aqui é tempero baiano. A mulher não botou a etiqueta. Mas é tempero baiano. Porque ela passou lá. Moio na hora. E esse aqui é curry. Que eu sempre compro. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Tá? Então essas coisinhas aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês a roupa. Coloquei aqui em cima da mesa. Pra mostrar a vocês. Comprei essa saia aqui. Eu pré-provei lá com vocês. Duas saias, né. Nesse mesmo modelo. Essa e a outra. Eu ia trazer a outra. Minha irmã gostou muito dessa. Aí depois eu comecei a ver no vídeo. Acabei gostando dessa também. Aí troquei. Vocês viram como ficou aí em mim, né. Que eu já mostrei. Olha só. Eu gostei bastante, gente. Ela tem um tecido bem bonzinho assim, sabe? É bem diferenciado. Do modelo dela. Eu não tenho nenhuma saia nesse modelo, não. Nesse estilo, né. Ela tá bem amassada. Mas isso é só questão de passar, né. Quando for usar. Aí a pessoa passa. Ela tem, ó. Fecho aqui. Qualquer coisa eu... É... Costuro assim um pouquinho mais pra baixo. Se ficar muito até em cima. Mas eu gostei bastante. Tem esse cintinho. Ó. Comprei. Foi 18 reais, né, gente. Eu não quis comprar roupa cara pro Natal, não. Porque provavelmente eu vá pro interior e fique lá na casa de manhã. E lá na casa de manhã não tem muito essas coisas. Não tem muito o que fazer. De sair. De ir pra... Sabe? Eu não vou pra igreja no Natal. Vai ser mais uma roupa mesmo pra ficar em casa. Passar o dia com ela. Sabe? Aí por isso que eu comprei simplesinho mesmo. Baratinho. Essa aqui também foi 18. Foi em outra lojinha que eu também compartilhei com vocês nesse vídeo. Ó, eu gostei bastante dessa cor. Uma cor diferente. É um amarelo mostarda. Aí no vídeo tá um pouco mais amarelo pra vocês. Mas ele é um amarelo mais fechado. E eu gostei bastante. Esse modelinho aqui, princesa, manga. Eu provei. Gostei muito. Aí comprei. Vai combinar bastante com essa saia. Vou usar com essa saia aí, ó. Aí sandália eu não vou comprar não. Porque eu já tenho. Não precisa. Foi 18. E aqui 18. Aí comprei. Aí comprei também essa toalha aqui, ó. Que é pra mim trabalhar. Comprei duas, na verdade. Um eu já usei na minha sobrinha. Outro tá lá na minha bolsa. Ó, gente. É grande. Ó. É grande, tá vendo? Aí comprei pra fazer os cabelos, né? Das clientes. Aí comprei essa rosa e comprei uma preta. Então foi isso de comprinha assim, né? Na roupa. De roupa, né? Daí, deixa eu dizer a vocês. Agora, minha gente. Eu vou dar uma limpadinha aqui. Nesse coisa que ficou aqui. Que o rapaz terminou de fazer o trabalho da geladeira. E vou voltar aqui pro meu... Pra esse cabelo. Eu preciso terminar esse cabelo. Até mais ou menos umas três e meia da tarde. Sabe? Porque hoje eu vou atender uma cliente. Que é minha sobrinha. Outra sobrinha minha. Aqui em casa. Ela vai vir pra aqui. Lá pras quatro e meia. Por aí. Aí eu vou fazer o cabelo dela aqui em casa. É... E aí eu preciso terminar esse cabelo primeiro, né? Porque esse cabelo aí eu só tenho tempo hoje pra fazer essa preparação. Porque já é pra colocar numa cliente domingo. E eu não vou ter mais tempo amanhã. Amanhã é sexta. Eu vou trabalhar. E sábado eu também vou trabalhar o dia todo. Então vai ficar bem puxado. Eu tenho que concluir hoje. Então eu vou fazer isso agora. Vou fazer alguma coisa ali também. Vou comer. Já vou deixar alguma coisinha feita pra noite. Porque é muito pra ver que minha sobrinha saia tarde daqui. Que eu vou puxar luzes no cabelo dela. Vou... Primeiro eu tenho que dar uma escova. Porque o cabelo dela é bem cacheado. Depois eu vou puxar luzes. Depois eu vou descolorir, né? Tudo mais. E vou... Ela quer pintar com a cor uma sala. Eu vou gravar pro... Instagram, tá? Então me acompanha no meu Instagram de trabalho também. Que lá eu posto bastante coisa, né? Aí é isso. Eu não vou gravar nesse vídeo mais não, tá bom? É... Vou finalizar esse vídeo por aqui. Desculpa-me se eu não consegui compartilhar mais coisa. Que tem sido bem corrido pra mim. Eu tô me esforçando assim o máximo pra gravar coisas pra vocês. Né? Mas tá corrido demais, demais, demais. É... Muito puxado, né, gente? A gente faz o que a gente consegue, né? E eu tô tendo que administrar muita coisa ao mesmo tempo. O canal mesmo eu não consegui postar vídeo nem segunda, nem terça. Mas não foi por falta de vídeo. Eu tenho vários vídeos gravados. Eu tenho um vídeo editado. Foi porque eu não tive tempo de botar pra subir pra vocês. Vocês até me perguntaram lá no meu Instagram. Aí eu até postei um hoje de manhã. Hoje de manhã eu já postei um. Porque, né, fiquei dois dias sem botar. Mas é isso. Vou dar conta de concluir esse trabalho aqui. Tá? Vou comer alguma coisa. E é isso, gente. Tá? É... Próximos vídeos vocês vão ver mais coisas. Essa geladeira vai lá pra trás. Esse fogão vai lá pra trás. Tudo vai lá pra trás. A gente vai mudando aos pouquinhos. Vamos ver amanhã quando o meu esposo chegar. Final de semana o que a gente vai fazer. Tá? Então, um beijo. Deixa like. Se inscreve no canal. E é isso. Comenta pra mim se vocês gostaram da minha roupa de Natal. Se vocês usariam essa roupa aí, né? Não sei a ocasião que você repassou seu Natal. A minha não vai ser ceia. Vai ser mais um almoço de Natal. Vai ser algo bem simples mesmo. Na casa da minha mãe. Não tem muita coisa não. Eu nem sei como é que vai ser, na verdade. Só vou saber quando tiver mais pra próxima. A gente chega lá. Mas é isso. Beijão. Tchau. Até o próximo vídeo.